Anjo Que fica alta Boa para mim Cai nos seus braços Que tantos abraços A auréola tem no olhar No jeitinho de falar Sabe me cantar Em qualquer tom Meu anjinho Bossa nova Traz no roxinho rosado Toda a bossa velha Do pecado Meu anjo Que subiu ao céu De um terceiro andar Ao invés A lira trouxe um violão Se as asinhas Fazem falta Toma um drink e fica alta Boa para mim Cai nos meus braços Que tantos abraços A auréola tem no olhar No jeitinho de falar Sabe me cantar Em qualquer tom Meu anjinho Bossa nova Traz no roxinho rosado Toda a bossa velha Do pecado Meu anjinho Bossa nova Traz no roxinho rosado Toda a bossa velha Do pecado Toda a bossa velha 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 Obrigado.